E aí galera, Tubarão na área, tô vendo com vocês hoje esse jogo maravilhoso aí, ó Feed and Grow, eu acho que é assim que se fala Se não for, corrija aí, uma hora a gente vai acertar, galera Não tô aqui pra falar em inglês, tô aqui pra jogar junto com vocês Então, vai botando aquele like Quem pediu esse jogo aqui, ó, tá aí, galera Agora eu quero ver vocês compartilhando pra geral Vamos tá jogando junto aqui pela primeira vez Eu não sei como é que funciona as paradas aqui Mas vamos que vamos, rapaziada Vamos que vamos que o couro vai comer Ó, já tô aqui no single play aqui, tem essas paradas aqui, ó, beleza Ó, tem esse lugar aqui, tem esse aqui, tem esse aqui Tem esse aqui, eu vou nesse último aqui, galera Eu estive assistindo os vídeos lá Vamos nesse último aqui, vamos ver no modo médio, né, galera No modo, vai botando o like Se inscreve aí no canal, rapaziada E vamos que vamos, cara, vamos que vamos que o couro vai comer aqui Eu quero ver se a parada aqui é insanidade mesmo Se o jogo é topzera demais ou não, beleza Vambora, tá carregando aqui Tá carregando, vamos que vamos, tá Ó, já toma aqui, hein, galera Já toma aqui com o primeiro Pera aí Opa, deixa eu só ver o negócio aqui, rapaziada Vamos ver aqui, setting aqui O áudio O áudio, vamos botar aqui no máximo aqui, né, galera Pra gente poder escutar, né Beleza, show de bola E vambora, galera, vambora, ó Ó Aperta aí Iiiiiiii Olha isso Caraca, o jogo é lindo, mano, né, ó Vamos pegar essa estrelinha aqui Ah, não, vamos deixar pra aí que Que essa Porra, fica junto com a gente aí, cara Fica perturbando a gente Não sei nem qual é o nome desse peixe, galera Não sei nem qual é o nome desse peixe aqui, ó Ó, ó Ó, é a guerra ali, mano Estou em guerra ali Estou faminto Vambora, tuba Vambora aqui que o couro vai comer Opa, não dá pra pegar esse Não dá pra pegar nada aqui aí por enquanto, né, galera Não dá pra pegar nada Cara, o jogo é muito lindo, cara Muito lindo mesmo Olha isso Vambora Opa, estrelinha aqui, ó Esse aqui Ih, rapaz Caraca, mano Quero sair daqui Vamos sair daqui, cara Vamos sair daqui Que senão a gente não vai comer nada Caraca, moleque O jogo é top demais, cara Vamos descer aqui, ó Tem uma estrelinha aqui Vamos ver se a gente consegue pegar a estrelinha Estão seguindo a gente, cara Olha lá Beleza, show Pega aí, ó, tudo Pega aí, ó Boa Vambora Ih, moleque Caraca, safado Era pra poder pegar eles, né A gente ficou meio tonto assim, mano Cara, quero Que Cara, o que esse puto tá vindo atrás de mim, cara Sai fora, parceiro Deixa tudo aqui comigo, aqui, ó Tô com um quarto de ouro ali Beleza, é bom Caraca, ele vem aqui, ó Rapaziada Olha isso Boa É guerra, parceiro É guerra da carne Como é que eu me des... Deixa aí quem joga esse jogo aqui, cara Quero sumir dessa porra desses puto aqui Esse puto tá junto com a gente, cara Como é que some com eles, cara? Vambora, vambora Caraca, mas muito top, cara Muito top mesmo Ele é rapidinho, né Ele vem junto, cara Ele vem junto Olha isso Ele tá me seguindo, cara Será que é pra jogar junto mesmo? Agora tô na dúvida Tô tentando meter o pé aqui, ó Vamos tirar... Ah, que eu é... Ah, gangue off, galera Ih, 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 ih Aí sim, galera, aí sim Esses peixes aqui não vai dar pra gente pegar? Que a gente é o quê? Ó, vamos descendo aqui Que a gente vai pras profundezas Tem uma estrelinha aqui, ó, galera Estrelinha não faz mal a ninguém A gente vai pegar ela, tá? Vamos pegar ela aqui, ó Tubarão tá perdido aqui nos controles aqui ainda, tá? É assim mesmo, rapaziada É assim mesmo, show Pega aí, ó Ih, moleque Comendo tudo, galera Comendo tudo aí, ó Ô, ô Nível 2, malandro Tô ficando brabo Nível 5 Já tomo brutão Já tomo brutão Olha isso, ó Tá brutão, hein 38 aí, ó Vamos ver essa estrela aqui Opa, aqui, ó Paradinha aqui, ó Pra gente Beleza, show Vamos ver, ó Já tô mastigando com mais vontade, malandro Ó Ó Boa, ó Tá subindo o level, malandro Será que dá pra gente pegar isso aqui, ó? Vamos pegar isso aqui, ó Boa, moleque A guerra, compadre Toma, seu puto Aqui é tuba Moleque Come tudo aí, ó 21 Beleza Beleza, show Ô, moleque Mais aqui, rapaziada Mais aqui, ó Beleza Pega aí, ó Ó Já era, parceiro 52 moedinha Beleza 52 moedinha Essas moedinhas servem pra gente comprar outros lá, né, rapaziada Servem pra comprar outros lá, né Mas vamos lá Vamos lá No miudinho aqui no sapatinho Tômo crescendo Será que dá pra pegar o cirico cãibra Será? Será que dá pra batalhar com ele? Ah, é duplinha É, seus puto Opa Passou algum bicho aqui em cima de mim E ela E ela É guerra? É guerra? Mete o pé, tuba Caraca Mete o pé, tuba Mete o pé Cá, moleque Corre, tuba Vai morrer, malandro Olha lá A vida vai subindo Ah, paradinha ali Enche Opa Ai, Sirizinho quer ferrar a gente, cara Se juntou com o candango lá, né Quer ferrar a gente, né Seus puto Aqui é a terra deles, mano Aqui é a terra deles Vou encher a vida aqui Vou matar esses puto todinho, mano Tô me detonando tudo, cara Não quero mais matar esses puto aqui, não Vambora Isso aí, garoto Isso aí Vambora Vem pra cá Caraca, aquele peixão ali, galera Será que aquele peixão ali dá pra gente pegar? Que peixe é esse? Vamos ver Eu ainda não consigo identificar os peixes aqui no mapa, tá? Vamos ver Ih, rapaz Na cauda Na cauda Na cauda Mata ele, tuba Ah, se eu matar ele vai ser top, hein Se eu conseguir matar ele vai ser top É muita comida Caraca, malandro Olha isso Caraca, malandro É muita comida, parceiro Olha isso Até bugou aqui, malandro Caraca Nível 14 Nível 15 Tem mais carne aqui, malandro Olha isso Tomara que não venha peixe nenhum aqui, cara Quebra Caraca, mano Muita comida, cara Muita comida mesmo Nível 17 Caraca Destruiu um peixão grandão Beleza Show Ó Ó Ó Ó Ó Ih, malandro Ele mastigando, malandro Aí Serviram isso? Acabou? Acabou, né? Caraca, mano Estamos gigantes 239 de ouro Caraca, ele tá lento Ó Tá lento, mano Não vai mais não Caraca, o bicho tá como enorme Cara, vamos, vamos, vamos Agora vamos pra guerra Nível 19 Caras do misão bolado Olha isso Quase não cabe na tela, cara Quase não cabe na tela Caraca, aqui, galera Será que isso aqui É o Megalodon Foge tuba Foge tuba Ah, moleque Mete o pé, tuba Mete o pé É o Megalodon Que vai pegar a gente, galera Olha lá É o Megalodon, não é? Não, tubarão branco É o Megalodon Aquela porra ali Caraca Viu, ele veio com sede Ah, malandro Eu vou matar esse puta ainda Não vai ser nessa gameplay, não Mas eu vou Me estruturar Vou matar ele Será que dá pra gente jogar com ele, rapaziada? Tô vendo a sombra dele mesmo, né? É igual aquele outro que nós pegamos, rapaziada É igual aquele outro que nós pegamos Show Mata ele Ah, moleque É muita carne aqui, rapaziada É muita carne, malandro Olha isso, malandro Eu vou pegar o Megalodon, parceiro Eu vou pegar o Megalodon Que isso, cara? É muita carne, cara Muita carne mesmo Não pode sair daqui, não As carnes Pega tudo Pega tudo, tuba Pega tudo Pegamos tudo Olha isso Quanta carne tem pra cá, cara É porque ele tá Ele tá muito pesado, cara Ele tá muito pesado Vambora Vambora Pega aí, ó Boa Caraca, moleque As carnes tudo aqui no chão, ó Vamos ver como é que a gente destrói essa parada aqui Caraca, uma boa Ah, moleque Que isso, cara aqui, ó Carne aqui, ó Beleza, show Beleza, tuba Beleza Show Come as carnes todinha aí, ó Caraca, malandro É 22 Tomo como? Tomo como, malandro Nível 27, malandro Nível 27 Beleza Você brilhou carne pra cá Os peixinhos tudo querendo carne aqui, ó Os peixinhos tudo querendo carne Beleza Show de bola, ó Pega aí, ó Como nós não achamos nada Nós falamos que aquele lá ia ser o último, né Ali, ali Vamos enfrentar aquele tubarão lá, galera Vamos enfrentar o Megalodon por trás Vamos pegar ele por trás Vamos ver É o tubarão branco esse? Ó, ó, ó Ah, moleque Será que a gente mata ele? Caralho, matou, malandro Matou Agora eu não sei se foi o Megalodon Ou se foi o... O tubarão branco, rapaziada Ah, moleque Que isso, malandro Trituramos geral, malandro Olha isso Olha o quanto de... De comida tem aqui pra gente, cara Caraca, malandro O jogo é lindo Matamos o Megalodon, parceiro É isso aí Então, rapaziada Eu vou encerrar o vídeo aqui Eu espero que vocês tenham gostado aí Tamo junto Abração Fui E aí E aí E aí E aí Obrigado.